Aqui no Alterosa Alerta, que tá aqui atipelando, olha, um caminhão de coleta seletiva, né, de lixo, bateu em uma casa, no bairro São Benedito, em Santa Luzia. Alô, alô, São Bené! Turma do São Bené, aquele forte 73, o pessoal, ó, tava ali, soninho tranquilo, soninho gostoso. Quando... Quando, piba! Deu uma macetada na residência, meu Deus do céu, cruz crendo, macacos me mordam. O que que aconteceu nessa história é até ocorrer a nossa referência no jornalismo policial, traz todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta. Olha, Renato, o acidente aconteceu nessa rua aqui, a rua Nossa Senhora das Graças, por volta da meia-noite. Segundo informações dos vizinhos, o motorista de um caminhão de lixo, que tentava subir a rua, resolveu dar uma ré. E aí ele perdeu o controle da direção e o veículo, olha só, foi direto na parede deste imóvel. A gente pode ver, olha, que abalou completamente essa parte de baixo aqui da estrutura, tá tudo isolado. A informação que a gente tem é que no prédio de três pavimentos mora uma família desse outro lado aqui e eles estavam todos dormindo e levaram o maior susto. Foi a dona Marli quem chamou os vizinhos que dormiam na hora da batida. Ela teve medo de que o motorista fugisse, porque ele puxou o veículo logo após o choque com o prédio. Ouvimos um barulho muito grande. Quando olhamos pelo portão, parte da caçamba do caminhão de lixo estava enfiada na parede do vizinho. E estava te retirando o caminhão. Isso não é bom para a perícia, isso não é bom para o seguro, não é bom para nada, né? Ele tinha que permanecer no mesmo local. A gente estava dormindo, a casa tremeu um pouquinho lá em cima e a gente acordou meio apavorado. Aí chegamos aqui, os coletores já estavam gritando, aquele desespero total aqui, a gente desceu correndo. Aqui desse lado do prédio, que foi interditado pelos bombeiros, funciona uma kitnet que está alugada, mas o morador não estava aqui. E essa loja vazia, que seria alugada ainda na semana que vem pelo dono do imóvel, que até agora está no prejuízo. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação de todo o prédio, mas a expectativa do seu Albani é que a empresa dona do caminhão arque com todo o prejuízo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Tomara que eles olhem para mim com carinho e me ajudem aqui. É, tomara, né? Agora, tomara que não vá para a justiça, né? Que a empresa vá lá, pague os prejuízos. Porque, ó, estragou, viu, filho? Estragou. Aí embaixo seria uma loja, né? Estava tudo pronto para mudar. Imagina se tivesse alguém ali, naquele local. Certamente seria fatal. Graças a Deus não tinha. O pessoal estava no andar de cima ali, ó. Soninho gostoso, feriadinho. De repente, pá! Deu aquela macetada, meu Deus do céu. Que cena impressionante. E também, graças a Deus, os guerreiros da limpeza não ficaram feridos, né? A turma aí da limpeza, os garis, né? E o prédio não caiu. Nesse caso, a casa não pode cair, não, pelo amor de Deus. Nesse caso aí, a casa não pode cair, não, pelo amor de Deus. Né? E ninguém machucou. É o mais importante. Agora, fica aquela história do prejuízo, né? Tomara que a empresa arque aí. Que é o certo, né, gente? É o certo a se fazer nessa história. Caminhão em subida, meu filho. É um perigo. Mais uma história, hein? Mais uma história de caminhão em subida. Um caminhão do serviço de abastecimento.